Fala rapaziada do Adzapto aqui no jogo chamado Mate o Dragão ou Kill the Dragon que tava em inglês E eu não sei, mano, do nada o som só ficou baixo do jogo Mas foi um jogo que eu achei aí, tipo, é, aí começou a música Achei aí um jogo e, mano, parece que é uma história e você meio que tem que... Eu não sei explicar, mano, tipo, tem que... parece que você tem que, tipo, matar esse dragão Mas tem muitos finais no jogo, aí você meio que tem que se esquivar desses finais e fazer o final verdadeiro Eu não sei se ele é muito longo, mas ele parece ser interessante Ele é bem feinho assim, só que ele parece ser legal, mano Tá, vai pra esquerda Avançar na floresta, vai à direita Eu vou... eu vou pra esquerda, vai Tá, eu vou pular nas pedras Seu corpo está pronto pra começar a pular Beleza Eu morri, mano Eu morri, que diabo é isso Você pulou nas pedras, escorregou, quebrou a perna e bateu com a cabeça em um das pedras Você ficou inconsciente e se afogou, beleza Tranquilo, é isso aí o jogo Já começou de novo Tá, eu vou de novo na esquerda Vou andar por aí Ah, você conseguiu atravessar a lagoa Fala, meu Deus Provavelmente se eu andar eu vou morrer, né Deixa eu ver pra esquerda Puta merda, mano Uma pedra empurrou... 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 Uma pedra empurrou você contra a parede E uma pedra caiu sobre você, beleza Mano, eu tô vendo que vai dar certo ver essa... Tá Ah não, eu me matei de novo, desgraça Eu tô indo muito rápido, calma Vou andar por aí Atravessar Vou andar até... sei lá Você se esquivou de uma pedra e conseguiu passar E agora? Você entra no castelo Oh Tá, eu posso andar à esquerda nas escadas Ou caminhar através das... Eu vou entrar... vou andar na esquerda Na escada Olha o bichinho infeliz, mano Valeu, meu Deus Um cachorro apareceu Acho que você não é um cachorro não Que diabo é isso, mano? Tem um cocô saindo da bunda dele Ou é um rabo isso? Eu morri O cachorro era muito rabo Você não teve chance e morreu Ah Beleza Mano, pior que eu gosto desse tipo de jogo, mano Eu só não sei se eu vou decorar Vou andar por aí Eu vou andar pra cá Vou entrar Tá Você entra no castelo Tá, eu posso ir pra... Eu vou... eu vou pras colunas Valeu, meu Deus Um mocego apareceu Ataque o ar agora Esperem então o ataque Tá, vou esperar aí depois atacar Caraca, matei ele! É, nice Você derrotou o mocego E agora? Você entra na sala Valeu, meu Deus Eu finalizei o jogo, tá ligado? Tá, eu posso atacar ou andar à direita? Vou atacar Beleza Nossa A cauda do dragão chicoteou você com tanta força que quebrou suas costas Mano Será que tem como eu... Sei lá, tipo... Não morrer? Tá, você entra no castelo Beleza Vou pra... pra coluna Deixa eu tentar morrer pra ele Ataque agora Tá, você atacou o mocego, mas errou Em seguida ele rasgou a metade superior de seu corpo e vou pra longe Você olha pra trás Pra ver sua metade inferior em seus últimos momentos Em seus últimos momentos Meu Deus, mano Tá, eu vou... Mano, eu vou... Ah, não, não, não Bosta Coluna Não Ai, velho Eu apertei enter só pra passar e... Puta que pariu, velho Mano, que diabo é isso, mano? Eu não consigo Tá, espere então ataque Beleza Tá Vou entrar Entrei na sala Tá Tá, eu posso atacar Vou andar à direita Ah Meu Deus O céu, velho Enquanto você caminhava pra direita A cauda do dragão se ergueu E o sugou pra dentro De só... Meu Deus Uma vez lá dentro A cavidade anal do dragão agarrou você Com tanta força Que você morreu instantaneamente Que porra é essa, velho? Mano, que diabo é isso? Que jogo maldito é esse? Tá, eu acho que eu já fiz tudo daqui Eu acho que eu fiz tudo Tá, eu vou pra esquerda Ó Se eu for pra esquerda Eu acho que eu já morro Ah Vou dar-lhe um estalo Deixa eu dar um estalo Nossa, eu dei só uma na cabeça dele Cara de psicopata desse boneco, velho Eita, porra Ah, ele me trancou Eu não tinha feito esse Eu achava que não tinha, mas... Tá Ai, meu Deus Eu voltei pra essa parte Puta merda E agora? Ah, é verdade Que o The Dragon Tem que matar esse dragão, velho Tá, se eu andar à direita Eu vou morrer Se eu ataca, eu vou morrer Ou se eu vou morrer daquele jeito Orra A cauda do dragão Chicoteou com você Com tanta força Que você bateu na parede E morreu instantaneamente Mano, eu acho que muda Hum, interessante Tá, interessante Interessante Temos um progresso Vou nas escadas Tá Vou dar um estalo Beleza E eu vou tentar atacar ele agora, mano Por favor, dê certo Tá Eu vou atacar de primeiro agora, mano Ó Ó, ele tá cantando Você veio me matar Como os outros Ah, não, velho Ixi Você é a coisa mais linda Que eu já vi Pegue minha espada Eu sou seu Se você me quiser Ah, mano Não, velho Eu casei com um dragão, mano Que porra é essa? Eu ganhei, mano, o jogo E foi Mano, que Ai, meu Deus do céu, velho Que coisa horrível Você venceu o jogo Com sucesso Obrigado por jogar Final verdadeiro 1 de 2 Apaixonado Tá, eu vou andar na floresta agora Vamos fazer por ordem Vale, meu Deus Goblins aparecem Lute com eles Beleza Um dos goblins correu pra você E o sucesso Aqui você morreu Pior que eu só tô fazendo isso, mano Nem que eu sou burro, né Porque eu quero ver realmente Todos os sinalzinhos que tem Tá, eu vou fugir Ah Um dos goblins Jogou uma lança E você acertou bem Nessa cabeça Você morreu instantaneamente Você gira enquanto cai no chão Ah, então na floresta Foda o sinal Não tem o que fazer Um programa alta Tá O monstro salta da grama Ataque agora Ah, mano O monstro enfia o braço Em sua cabeça Você morreu Ô, jogo maldito Meu Deus Matar o dragão Que é bom Tá, vou defender Tome Defendi Bufo, matei O que que ele era? Um milho? Você derrotou o monstro Ah, cheguei naquela parte lá Tá É... Pera Eu não sei se eu ando Deixa eu andar pra direita Oxi Eu caí no maio Nem falou Uma pedra empurrou você Do penhasco Você jogou sua espada Você jogou sua espada À sua frente Pra tentar quebrar a água Ah, como assim? Quebrou-se de forma Que não parecia que você Estava batendo no concreto De tal altura Você entrou na água E foi apunhalado Por sua própria espada Você morreu Mano, o que diabo é... Mano, o que diabo é isso Que tá acontecendo nesse jogo? Tá, vou defender Bufo, bufo Você derrotou o monstro Eu vou andar Eita diabo Ah Tá, você esquivou da pedra Você conseguiu passar Beleza Tá, você entrou no castelo Putz Ah, eu posso andar A escada à direita Eu não tinha vindo pra cá não, né Vale, meu Deus Um monstro de fogo aparece Eu vou atacar Eita, matei Você derrotou um monstro de fogo Você entra na sala Tá, é o dragão Tá Vou andar à direita Ah, mano De novo A cauda do dragão Atingiu você com muita força E você foi jogado pra direita Seus olhos estão abertos Você está consciente Mas perdeu o controle do seu corpo Você morre de fome Ah, não Mano, que desgraça Tá, bora aqui Vai à direita da gama Ah, velho Oh, meu Deus do céu Paciência, viu Tá Eu vou defender Defendi Buffo, matei Vou andar Vou esquivar Esquivei Tá, eu vou de novo Vou pela direita De novo Você vai ficar parado Você grita em agonia E você fica queimado Você está morto Meu Deus, mano Eu fui só pra morrer, né Entrando no castelo À direita Ataque Toma Buffo Matei Derrotei Tá, vamos lá Agora eu acho que eu só tenho que Só Vou atacar Ah, não, mano Ele vai se apaixonar de novo Eu matei o rei por você Posso ter a cura? Aqui Oxi Que diabo é isso? Hã? Você ganha o fim Oxi O que eu vi? Ele virou uma pedra? Eu estou dentro do mar Que diabo é isso? Nem falou Tá, você venceu o jogo com sucesso Obrigado por jogar Final verdadeiro 2 de 2 A cura Mano Então, enfim Eu não matei o dragão, né Eu vou tentar fazer o restinho Dos final que tem, né, mano Ah, bosta Morri de novo Calma, Icaro Vamos lá Calma, monstro Tá, monstro salta Defende Pleu, pleu Vamos dar assim Agora, ó Eu vou Andar através das colunas Vamos lá Vai ver um moncego, né Ah, não Vê outro cara O que é isso? Tá, um ser aparece Atrás da coluna Ataque o ser Fica ainda E olhe pra isso Tá, eu vou ficar aí Eu vou ficar olhando Oxi O que aconteceu? WTF O bicho se uniu comigo Que diabo é isso? Tá, eu vou atacar Ah, não, mano Eu morri Sempre muda, véi Isso que é complicado Mas vai ter um final aí ainda, né Tá, entrei no castelo Pela coluna Deixa eu deixar ele matar, vai Ataque o ser Oxi Ah, era a sombra dele Quando você pensou Que tinha a sombra Do ser assumiu o controle Da sua sombra E o matou Ah, véi Era realmente a sombra Vale Tá, entrei no castelo Ó, coluna Tá, vou ficar Vou ficar olhando Beleza Tá, agora eu vou pra direita Andar à direita Ah Ah, mano Só me matou É, eu acho que não tem muito o que fazer não, mano Deixa eu ver os créditos É, isso aí, os créditos Mate os créditos do dragão Como assim, mano Desenvolvido Pô, Wallace e Lovecraft Por que que dá pra descer assim? Que diabéis Será que eu posso Mas acho que é isso Acho que não tem muita coisa não O que pra fazer não, mano Acho que eu já fiz tudo Não tem nada pra fazer nessa floresta não, será? Lute com eles Não, morri É, a floresta acho que não Nossa, na floresta Fugir É, não tem como, mano Não tem como Tá, eu vou ficando por aqui, mano O vídeo foi muito, muito curtinho Mas eu gostei bastante do jogo Esse foi Mate o Dragão Muito obrigado Se você achou até aqui Deixa o like Se você curtiu o jogo E é isso, mano Tchau 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 Tchau